Ao acessar uma página da internet que trata da pesquisa de assuntos de interesse juvenil encontramos a figura, e aí tem essa figura com várias palavras, algumas maiores, outras menores e ele fala o seguinte, sabe-se que nesse tipo de comunicação visual comum em páginas da internet o tamanho das letras está diretamente associado ao número de vezes que o assunto ou termo foi pesquisado ou lido naquela página, dessa forma, quanto maior o tamanho das letras de cada palavra maior será o número de vezes que esse tema foi pesquisado, e aí ele pergunta, de acordo com a figura quais são em ordem decrescente os três assuntos que mais interessaram as pessoas que acessaram a página citada então em ordem decrescente é do maior para o menor, então ele quer as três maiores palavras que você consegue ver aí, simples, que é o amor, que é a música e que é baladas então a opção que tem aí, música, amor e baladas, em ordem decrescente, né, então amor primeiro, né depois baladas e depois músicas, então letra E de elefante, certo? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí